Hoje nós iremos dar algumas dicas de como você se produzir na sua noite de ano novo. Está começando mais um Dica de Moda. Oferecimento Desafio Modas. Você pode abusar das cores claras com glitter e paetê que estão com tudo nesse final de ano. Os vestidos justos e os mais longos também são uma pedida. Você pode começar a brincar com as cores desde os sapatos até as roupas. A brincadeira é não combinar nesse final de ano. E não esqueça, a Desafio Modas é uma das lojas cadastradas na promoção Compre Já, onde nas compras a partir de R$ 20,00 você concorre a 10 salários em compras. Este foi mais um Dica de Moda. Um oferecimento Desafio Modas. Música 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 Música